Ô rapaziada, mano, eu vou trollar ele Fingindo roubar a conta no Fortnite dele, tá ligado? Mano, ele já me deu muita skin, tá ligado, velho? A conta dele tem iconic e chronic Não sei como é que fala, não Tem... tem galaxy, velho Eu tô nervoso, cara Tá muito no improviso isso daqui, velho Eu nunca fiz vídeo desse jeito Mas eu acho que é uma ideia da hora Mano, eu vou meter um caô aqui Falando que o moleque me chamou pra X1 Nossa senhora, velho Não sei o que eu falo, mano O que eu falo? Calma Deixa eu pensar aqui numa ideia boa E depois eu penso que eu vou falar com ele Mil milhão de anos depois Aí rapaziada, mano, tava pensando aqui Num negócio que eu ia falar E ele me ligou, ó Aqui, ó 22, ele me ligou Calma, eu vou falar Ah, já sei o que eu vou falar Até indiancar o cabeça de **** Então, Ninho, ou Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Ninho? Ou Oi, Brin Ó, fala comigo Eu tô gravando um vídeo aqui pro meu canal Que eu tirei da ideia de um canal que chama Crazy Você conhece o canal do cara? Ô Alô Alô, tá me escutando? Tá me escutando? Agora eu tô Ó, seguinte, mano Você conhece o canal do cara que chama Crazy? Não Crazy God? Ah, não sei, velho É crazy Mano, ele fez um vídeo jogando com Squad de skin rara, tá ligado? Aí eu formei um aqui Que é eu O... O parça Um amigo do parça lá que é legal pra caralho E eu Todo mundo tem skin da hora Tá ligado? Só que eu Você sabe que... Menos tu Então Quem que me deu todas as minhas skins foi quem? O parça, é claro? Não, foi você Foi você, claramente Então você humildemente Gentilmente Esclarecidamente Vai me passar sua conta Pra eu gravar meu vídeo Eu tô gravando isso daqui Vai ficar, tipo Preto e branco No começo do vídeo Porra, mano Porra Eu já te passei a minha Vai, 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 vai Mas sua conta não tem nenhuma skin Não, não Vai desumildar Por favor, por favor Eu sou teu amigo Eu deixo você gravar essa conversa Sei lá, você posta no YouTube Fala Brilha e me roubou Não sei o que, não sei o que Relaxa Ah, mano Por favor, por favor Eu não posto minha conta Nem pra quem eu conheço Ah, não, não Só pra eu gravar meu vídeo Só pra eu gravar meu vídeo Eu tô gravando isso daqui Vai ser uma parte Ela tentando converser Convencer meu amigo Tá bom, vai Uhul Sério? Na moral? Aí, rapaziada Na moral Consegui, consegui, consegui Aí, caralho Pode crer, pode crer Mas eu vou deixar borrado Relaxa Eu não vou mostrar o e-mail Pra rapaziada, não Pode crer? Beleza Aí, rapaziada Vai rolar do vídeo Sai da carro aqui Pode crer? Tá É isso Vou te passar agora, beleza? Beleza Mano, nem ferrando Que ele acredit Que ele conseguiu Mano Nem ferrando, velho Deixa eu ver se isso aqui tá gravando Mano Na moral Eu tô nervoso Eu tô nervoso, rapaziada Eu não sei o que eu vou fazer Mano Eu vou fazer assim Rapaziada Não roubem contas no Fortnite Ele vai me passar o e-mail dele Se ele mandar agora Eu vou borrar aqui Aí Mano, ele passou a conta Ele passou a conta Mano, eu vou botar aqui E eu vou trocar o e-mail E a senha Como se eu tivesse roubado ele Tá ligado? Como se eu tivesse roubado Aí eu vou ser mó babaca com ele E o que que vai acontecer? Ele vai ficar desesperado Aí eu vou ligar pra ele mutado Sem falar nada, mano Eu tive essa ideia Que é na improvisação, cara Mano, eu não tô acreditando Que tá tudo dando certo Relaxa, man Sou teu brother Mano, o cara mandou Mais brilho, cara Aí não me rouba Te dei cisco Eu tô ligado, mano Te doei 200 contas É verdade isso, rapaziada É verdade, mano Já vou deixando aquele Ninho Me desculpa, cara Você tá ligado Que eu sou teu amigo Tá ligado Que eu nunca ia fazer Um bagulho com você Isso aqui é pra um vídeo Do meu canal, velho Não fica bravo comigo não, brother Na moral Estou lascado Lascadinho, rapaz Eu não sei o que que eu vou fazer Mano, eu vou falar pra ele Que não tá indo Mano, ele deve tá com medo agora Só que ele acredita em mim Tá ligado? Ele confia em mim Porque ele sabe que eu sou amigo dele Mas do mesmo jeito, cara Pra quem não tá entendendo nada Ele é meu inscrito E os inscritos do meu canal Os membros, né Ele é um membro do meu canal E os membros do meu canal Têm acesso ao meu WhatsApp Então Ele pegou meu WhatsApp E a gente virou amigo Entendeu? Porque ele foi meu primeiro membro Pá, um monte de coisa Aí, né Ele confia em mim Ah, mano Não tá indo, velho Não tá indo Só não muda nada na minha conta Tipo V-Bucks, etc Fica tranquilo Ai, ele tá como, rapaziada Em choque, mano O moleque tá como Naquele pique Nem Não tira meus V-Bucks, não Ah, não me rouba, não, hein Mano Na moral Na moral Na moral Tô muito animado, cara Fala que vai, mano Foi Foi E foi o meu código de segurança Faça o código, men Ai, mano Eu vou falar Puts Puts Estou lascado Ah, nem ferrando, mano Falou que não recebeu o código Se ele tiver metendo Naquele bait, rapaziada Eu vou ficar boladão Rapaziada, ele mandou 790 200 Ai, ai, escrevi errado 245 Fala que vai Fala que vai Foi Foi Estamos conectando você e a sua conta Nem a minha conta, tio Nem a minha conta, não Na moral, rapaziada Cês tão vendo que eu tô como Animadão É porque, velho Eu tô muito Muito louco Muito crazy, rapaziada Porque eu não Tá ligado? Eu não faço vídeo fake Ai, fazer um bagulho desse E dar certo É muito difícil E tá sendo, tipo, de primeira tentativa, mano Ó, vou até mostrar aqui pra vocês Ó, que a gente não conversou nada, ó Eu só mandei, ó Atende Discord Aí ele atendeu, tá ligado? E aqui eu só liguei Tipo, a gente nem conversou antes, não Ó, ele perguntou se foi Aí agora eu vou começar a ser babaca com ele Antes eu vou lá trocar o O e-mail dele Eu vou trocar o e-mail dele lá Meu PC não carrega, velho O que que tá acontecendo, meu Deus Foi, foi, foi VGB Amigos Online 2 Boa, rapaziada Mano, acabei de conectar aqui na conta do rapaz E bora zoar, bora zoar Só vou entrar na conta Pra vocês verem que, mano É 5 mil reais em skin Tem iconic Tem como? Tem galaxy, velho Tem tudo, mano Na moral O moleque é lotadão de skin, tio Cês vão ver Cês vão entrar na conta dele E vai falar Coroi, mané Cê é louco E olha que tela de fundo linda Essa daqui Fala-se minha tela de fundo mais linda Olha essa mulher aqui, ó Respirando muito fundo Ela é Moisés Tá andando sobre as águas Fala assim, rapaziada Que o moleque foi tomar banho pra quê? Pra eu ter desculpa Pra conversar com ele Ó, mas eu vou entrar aqui na Na partida Pra vocês verem como é Que é a conta do Ninho, moleque Na moral A conta do Ninho é como? Filho de político Naquele pique Ó, Ninho Me desculpa Já vamos começar aqui Skin do Ciclope Naquele pique Aí vamos aqui no inventário Meu Deus do céu Olha isso Olha isso É muita coisa Ó, calma aí Deixa eu pegar aqui as skins mais da hora Pra mostrar pra vocês Essa daqui Essa daqui é da hora demais A do como? Do cara do Acre A da Elsa A da Elsa é zica demais E crônica, né? Icônico Icônico Naquele pique Calma aí Que pelo amor de Deus Isso aqui tá me tiltando, velho O volume da música Ó aí, rapaziada Mais uma coisa aqui Que eu vou mostrar pra vocês Ele comprou o passe inteiro No primeiro dia, mano O moleque comprou o passe inteiro No primeiro dia Mas ó, sem V-Bucks Sem V-Bucks A N Como assim sem V-Bucks? Eu tenho mais V-Bucks que você, otário Tô brincando, rapaziada Ó, Galaxy Biscoito Será que ele tem o O biscoito queima-rosca? Ah, ele tem skin do queima-rosca Mano, vou passar aqui, ó Devagar pra vocês Aqui, ó Pra vocês verem a quantidade de skin, mano É muita coisa, velho É absurdo de tanta coisa que tem Ele me falou que é 5 mil reais em skin, mano Se vocês verem que eu tô falando rapidão É porque eu tô muito animado, bro Olha isso daqui Isso aqui é muito lindo Meu Deus Aí ele me mandou mensagem Porra, daqui 25 mil reais eu vou entrar, beleza? FUDEU DE VEI! Amém Espera um pouquinho Só pra não dar erro aqui Então agora eu vou lá no site da Epic Games E eu vou trocar a senha e o bagulho dele Ó, rapaziada, ó Olha o que ele mandou aqui, ó Ah tá, aí eu te derrubo no meio do vídeo E você começa a me xingar, kkk Ele tá falando que vai entrar na conta enquanto eu estiver jogando Mal sabe ele que eu nem vou jogar Que eu tô de sacanagem com a cara dele A gente precisa de chorar, velho Mano, eu vou ligar pra ele pra tentar convencer ele a me passar o código Ah, mano, ele não vai me passar, velho Ele não vai me passar Ele vai desconfiar que eu tô tentando roubar ele Entre aspas Ok, não Ele falou Peraí, não recebi ainda Ai, ele vai acreditar, mano Ele tem 13 anos, tá? Pra quem tiver aí com dúvida Mano, ele vai me passar E eu vou trocar a senha Mano, eu tô sendo muito babaca Mas eu tô sendo babaca no nível hard demais, mano Eu tô com o coração pesado Mesmo sendo de zoeira Ai, mano, eu tô com o coração muito pesado Olha as skins que ele tem, mano Isso aqui é muito lindo, cara É o sonho de todo mundo que joga Fortnite, cara Meu Deus do céu É cada skin linda Que, mano Ah, essa daqui foi a primeira skin que eu ganhei da minha vida, rapaziada Quem que via minhas lives há muito tempo atrás tá ligado, velho Jogava com ela todo dia Que era a única que eu tinha, velho Fazer um negocinho aqui Mandar skin pra presente Tô brincando, tô brincando Você tá tentando unificar? Juro que não Na moral Deixa tu gravar essa conversa Tem meu perfil vinculado no YouTube Ah, tá, ele falou Eu sei, só tô te trollando Aham, sei Eu falei assim, ó Achei que tu ia desconfiar de mim Pensei, caralho, perdi a merda do meu vídeo Nem ferrando Nem ferrando que ele passou, rapaziada Nem ferrando Código de segurança, continuar Eita Código I I I I Aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Ctrl V Naquele pique Não, tem que tirar o espaço, né, bicho burro Nem ferrando Foi Foi, rapaziada Eu vou trocar, eu vou trocar aqui A conta E eu vou começar a meter o terror nele Falando que eu roubei a conta dele Nem ferrando, mano Rapaziada, mano Tenham amigos assim, velho Que acreditem em vocês, cara Na moral Sem atual Por favor, Deus, vai, me ajuda Eu só quero gra... Mudei Mudei tudo Mudei tudo Mudei tudo Mano, agora é o momento de eu ser ator Agora é o momento que eu vou ser ator Eu vou ligar pra ele Mano, eu vou ser muito babaca com ele, rapaziada Não repitam isso Lugar na conta a Emin Boa sorte Mano, eu tô sendo muito babaca Eu tô com nojo de mim mesmo, mano Na moral, rapaziada Falando mais uma vez Não façam isso com seus amigos Qualquer pessoa Valeu pela conta Eu vou ser muito babaca com ele, mano Eu vou ser muito babaca, velho Eu não acredito que eu tô fazendo isso, velho Ele vai entrar em desespero, mano Bora pegar a reação dele, mano Depois eu... Se fuder KKK, tô brincando Como assim? Será que ele não tá bravo comigo, mano? Tô brincando Eu vou falar Eu tô falando sério Mano, eu quero muito que ele entre em desespero Cara, eu quero muito pegar a reação dele, mano Ah não, men Vai se fuder Mano Ele tá muita pistola comigo Vai se fuder Fala Fala o que, brother? Fala o que? Fala agora Não vou falar, men Rapaziada Falar um bagulho pra vocês Eu conheço o Ninh Ele em partida Tipo, tem pouca pessoa viva Ele já fica nervoso Imagina alguém que tá roubando a conta dele Entre aspas Eu vou ser muito babaca com ele, mano Ele não me responde, velho Ele não me responde Ah, May Tô com medo Relaxa, brother Troquei ela? O vídeo é te trolando O que que ele fez, mano? Ele falou Troquei ela Ai, mano Ele falou Ah, May Tô com medo Troquei ela, velho Ele trocou a senha e tudo, velho Então, rapaziada Mano, depois que isso tudo acabou Passei a senha pra ele Ele trocou lá tudo E eu já vou finalizando o vídeo por aqui Porque eu tô há mais de 12 horas editando esse vídeo Eu tô sinceramente muito cansado, cara Mano, deve tá dando pra perceber pela minha voz Tá passando aí na tela um print dele aí Falando como que ele se sentiu, pá E é isso, cara Não sei muito o que falar Eu espero que vocês tenham gostado Bora tentar bater nesse vídeo, mano 10 mil likes, cara Quem assistiu esse vídeo até aqui Comenta 10 mil likes, mano Eu vou dar coração em todo mundo É nóis E aí